Fala galera do YouTube, beleza? Tudo certo? Vinícius com vocês aqui de novo. Como prometido, eu tinha dito que eu ia fazer um vídeo sobre o violão que eu estava mexendo, tá? Sobre os resultados que eu estava encontrando e também respondendo algumas dúvidas de alguns internautas aí, de alguns seguidores do canal que queriam saber sobre o uso de tinta spray na hora de pintar um instrumento ou fazer um acabamento de algum serviço aí. Bom, hoje eu vou dar meu parecer sobre isso, né? Se é bom, se sim, se não, se não é e tal, se dá pra usar, é vantajoso, não é? Bem, fica comigo até o final do vídeo aí que eu vou falar sobre isso e você vai tirar suas próprias conclusões, tá bem? Mas antes de mais nada eu quero agradecer a vocês que já curtiram o canal aí, que já deixaram o seu comentário, né? E que estão curtindo a série de vídeos aí que eu estou fazendo sobre o braço do baixo. Quero dizer pra vocês que ele está aqui, ó, e já está no andamento, tá? Bem avançado aqui, mas eu vou fazer um vídeo específico falando dele e como eu cheguei naquele resultado ali e como vocês podem trabalhar nele pra chegar no resultado. Mas hoje aqui, então, nós vamos trabalhar, nós vamos falar sobre o violão e o resultado que a gente teve aqui, então, com esse violão aqui, ok? E vou dar um pause rapidinho aqui, tá? Só pra arrumar uma coisa e aí voltamos e seguimos com o assunto, tá? Mas fique esperto que é bem legal o assunto de hoje. Falou! Então, seguindo aqui o nosso vídeo, gente, alguns dias atrás aí, tá? Um ex-aluno meu entrou em contato comigo dizendo que estava com o violão estragado, que tinha quebrado aqui o headstop do violão. Bom, chegando eu na casa dele lá, né, fui lá ver o tal do violão e eu não tinha visto ainda, me deparei com uma situação bem complicada. Onde, na verdade, o instrumento tinha quebrado bem aqui a mão, tá? Quebrou bem aqui nessa região aqui. E aí, né, tipo assim, cara, essa é uma região bem complicada, porque é onde a gente coloca as cordas aqui, né? As chaves, ou seja, é onde a tensão toda das cordas faz. Mas tem solução? Sim, tem solução. A solução tem. Mas o cliente estava apavorado já, né, pelo defeito do instrumento que estava ali e ele, então, queria que eu colocasse um braço novo no violão. E eu cheguei até a cogitar a ideia num braço novo. Já que, em muitas vezes, quando um instrumento cai, tá, e quebra nessa região aqui, às vezes ele começa a trincar a madeira em vários lugares. Aí a opção seria muito, seria mesmo agarrar e fazer um outro braço e botar no lugar. Por quê? Porque às vezes a gente começa a colar e botar cola e tu cola com isso e cola com aquilo, cara, e não fica legal. Aí quando tu vai ajustar o instrumento, mexe no tensor e tal pra ajustar e a madeira começa a se mexer e começa a se trincar de novo. Então vira uma porcaria. Mas pra esse caso aqui, era simples de resolver e a gente não precisava fazer essa troca do braço, mas eu até pensei em fazer isso. Teve uma parte do serviço que eu até pensei em fazer isso, mas deu pra conseguir contornar a situação. Bem, pra resolver o problema, então, o que eu tive que fazer? Desse processo eu fiz vários, né, inclusive eu quero que vocês entrem no Instagram, né, me acompanhem no Instagram aí, e também na minha página do Google, tá, Lutiria Centeno no Instagram e na página do Google, aonde estão as fotos e vídeos, tá, sobre o resultado, né, e algumas fotos sobre o andamento. Tem fotos que estão no Instagram e tem fotos, aliás, acho que as fotos do violão não estão no Instagram. No Instagram tá o vídeo que eu fiz, né, tocando e o vídeo também de quando eu finalizei a pintura, né, mas não tem as fotos. As fotos dele estão, na verdade, na página do Google. Então entra na página do Google lá, tem todo o processo de fotos, as fotos de todo o processo de manutenção dele até chegar no resultado. Então acompanha lá na página do Google que vocês vão ver as fotos lá, procura lá que essas fotos estão lá. E muitas vezes o pessoal pergunta como é que se faz, como é que se não faz, né. Enfim, pra resolver o problema, né, eu tive que literalmente destruir o instrumento, né, nessa região aqui, raspar, e comecei a ver onde é que tava lascado, onde não tava quebrado, né, e apliquei cola, né, apliquei cola de novo e rejuntei a parte onde tava quebrado ali, rejuntei ela, não fiz reforço na parte da madeira, tá, na parte de trás eu não fiz reforço na parte de trás, tá. Por que que eu não fiz o reforço na parte de trás? Alguém vai me perguntar isso. Porque ficou bem aqui nessa região aqui, ó, geralmente a gente não tem como colocar aqui um reforcinho, tá. Sendo que um pouquinho mais pra cá já tá o tensor, então ficaria meio estranho. Nós estaríamos só simplesmente estragando a madeira, mas não reforçando. Mas esse reforço aqui, mas foi colado, vocês podem ver aí, tá. Tá, foi colado, né, foi feito o acabamento, mas o reforço eu fiz na parte da frente, eu fiz na parte da frente. Por que que eu fiz na parte da frente? Quando eu estava fazendo o serviço, né, depois que eu colhei, ficou um rachadão instalado aqui na frente, aqui, né, onde era a marca do instrumento, né, e aí obviamente não dava pra ficar daquele jeito, eu teria que pintar, desculpa, ou teria que fazer alguma coisa. Então o que que eu fiz? Eu simplesmente limei isso aqui tudo, peguei a grosa, passei e limei tudo, né, e aí depois, tá, eu fiz um enchimento aqui, um reforço com vinil, tá, pra quem não conhece, disco de vinil, né, disco de vinil, pega disco de vinil e simplesmente coloca aqui. Foi o que eu fiz. É, eu não tenho agora o vinil aqui pra vocês, aguenta aí que eu vou, que eu vou pegar aqui. Então, eu peguei aqui o vinil, tá, tava guardado ali. É, eu peguei o plástico vinil, tá, e simplesmente cortei o tanto que precisava aqui pra colocar no redstock, tá, e colei no redstock, tá, Peguei esse plástico vinil aqui e colei então em cima do redstock, tá, lá na página do Google tá lá as fotos direitinho como eu fiz a colagem. Depois que eu fiz a colagem, eu fiz o recorte, tá, fiz o recorte tudo certinho aqui, pra ficar dessa forma. É, e aí o reforço então foi colocado. Por que que eu escolhi o plástico vinil? Porque o plástico vinil, é, ele tem uma certa firmeza, não é uma coisa robusta, tá, não é uma coisa robusta, mas quando ele tá junto com uma outra superfície plana, ele se torna forte. Ele sozinho em si, ó, ele é molengão, mas quando tu junta numa outra superfície, ele se torna forte. Então, como tinha um rachadão aqui, eu precisava fazer um reforço. Cheguei a pensar em fazer um reforço com madeira de embuia, pra botar aqui na frente, mas o que eu tinha de madeira de embuia não encaixava, não, 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 como é que eu vou dizer assim, não encaixava, a espessura era grossa demais, tá, e se eu botasse aqui então, eu teria que limar muito o braço, né, teria que passar muita grossa no redstock aqui, rebaixar muito, o que também comprometeria a colagem que eu tinha feito. Enfim, pegamos o plástico vinil aqui então e colamos e recortamos. Entra no Google ali, entra no Google, na página do Google e presta bem atenção ali em como foi feito o serviço, né, colhei ali então o plástico vinil, fiz o recorte dele, tá, pra fazer o recorte daqui é uma coisa bem simples, depois, tá, tu vai colar ele e vai deixar recortado o máximo possível, próximo já do instrumento, porque o plástico vinil quando tu começa a tacar ele demais ele quebra muito fácil, tá, ele lasca muito fácil, tá, quando ele tá solto ainda. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar um taquinho de lixo aqui, ó, um rolinho de lixo, tá, e vai botar na tua furadeira e vem passando aqui e você vai acabar desbastando então esse plástico vinil. Tem gente que faz com tupia, eu não aconselho a fazer com tupia porque a tupia às vezes quebra o vinil, tá, a tupia quebra essa função aí, o plástico ou o vinil, enfim, melhor fazer com lixa, tá, com um rolinho de lixo é melhor fazer. Enfim, foi feito esse processo aqui. Depois do processo, desse processo, teve que fazer então a parte de furação, né, e aí foi uma coisa bem simples porque eu simplesmente furei do lado contrário, porque aqui já tava a furação das chaves aqui atrás, né, e aqui tava fechado. Então eu peguei uma broca bem fininha e atraquei daqui pra fora, uma broca bem fininha, bem no meio, tá, pra que ela fizesse só um furinho pequeno, pra que depois eu viesse com a broca grande do tamanho da tarraxa e eu encaixasse a broca naquele furinho no meio ali, né, e a broca, a parte grossa da broca, então ia terminar de furar. Então tudo isso vocês acompanham nas fotos lá, tá tudo lá explicado. Bom, feito isso, tá tudo lixado, tudo direitinho, acabamento legal. Agora, viemos pra parte da lixa aqui atrás, né, na parte de trás aqui do instrumento, onde quebrou, né, fazer a parte da lixa, e aí mais uma vez um problema, ou seja, quando tu começa a passar a lixa, tu vai acabar comendo um pouco do instrumento, né, pra deixar aparelho. Então, o que que eu fiz? Tive que lixar todo o braço, né, isolei o instrumento, lixei o braço, pra fazer, então, a nossa, a pintura desse instrumento. Tem gente que faz uma pintura degradê. Eu, sinceramente, eu não gosto da pintura degradê, fica uma coisa meio, eu, eu, tá, mas isso é eu? Eu não gosto, eu acho meio chinelo, então eu pego e faço inteiro, tá? Eu pego e faço inteiro. Alguns pegam e fazem um degradê aqui no troco, e fazem um degradê aqui na mão, e aí fica o miolo do braço aqui sem pintar. Cara, sinceramente, eu não gosto disso. E como o violão aqui já tinha preto aqui, um Sunburst, eu resolvi, então, e aqui também era preto, né, então eu resolvi fazer o preto, o braço todo. Beleza. Mas aí até aí tudo bem, mas fazer com que jeito? Bom, forma mais simples e barata de se fazer, tá? Usando tinta spray, ok? Usando tinta spray e o vinil spray. Já que todo mundo me pergunta, pá, e aí vale a pena usar tinta spray? É bom usar? Não é? É bom? Dá pra fazer? Cara, algumas coisas dá pra fazer. Algumas coisas dá pra fazer. E, assim, na época da pandemia, eu tinha feito um curso, eu peguei um curso aí de um americano ali, que eu até gostei, ele fez um curso ali com, acho que é 10 aulas ali, mais ou menos, que ele pegou uma guitarra, foi na casa de um aluno, né, na oficina de um aluno, e é onde ele pintou, ele deu uma aula pro aluno dele, né, ele pintando uma guitarra só com tinta spray. Só que tem um detalhe, a tinta spray americana tem uma grande diferença da nossa aqui, tá? A tinta spray americana, algumas são PU, outras não, tá? Coisa que aqui no Brasil nós não temos tinta spray PU, pelo menos eu não achei ainda. Se você conhece tinta spray PU, por favor, me avisa aí, tá? Mas eu não achei ainda. É tudo tinta plástica. Que se é o contato de calor, muitas vezes com calor, ou o contato de uma borracha, pega uma borrachinha de dinheiro que tu toca na tinta, ela já começa a dissolver. É mais ou menos que nem o isopor, tá? Deixa um solvente ali que tocou, ela começa a se enlugar toda. Pra algumas coisas, a tinta spray, ela funciona. Já pra esse tipo de coisa aqui, é meio complicado. Por que que é complicado? Primeiro lugar, vocês talvez não enxerguem aí, tá? Vocês não enxerguem. Mas aqui, ó, fica um mapa de onde foi feita a emenda. Por mais que você faça o acabamento e faça a lixagem, fica um mapa do lugar, tá? E esse mapa não é porque tu não lixou direito, porque tu não fez o acabamento direito, tá? Simplesmente, a madeira trabalha, tá? A madeira trabalha com calor. Você colocou cola ali, e no calor essa madeira vai trabalhar. E essa cola também trabalha, tá? Dependendo do tipo de cola, ela também vai trabalhar. E aí, quando tu coloca a tinta spray, a tinta spray, ela também trabalha. Porque ela é uma camada super fina, ela também trabalha. Aí, por mais que tu coloque o verniz spray também por cima, uma camada grossa de verniz, ainda assim trabalha, mediante o calor e tal, essa tinta ainda trabalha. Eu cheguei até a ficar preocupado que, nossa, meu serviço tinha ficado ruim, que a colagem não tinha ficado boa, né? Mas não tinha nada a ver com a colagem, tinha a ver com a tinta mesmo. Aí fui lá, lixei tudo, deixei tudo certinho de novo, fui lá, apliquei a tinta, tá? Mas o calor, infeliz que estava ali, obviamente a madeira trabalha, e fica a marca lá, tá? E fica a marca depois. E com o carro também acontece isso, tá? Eu já trabalhei em oficina de chapeamento, pintura, e é onde eu fiz algum serviço, com profissionais ali, os caras experientes. E aí depois, quando eu pintava, eu olhava, pô, parei, mas ficou o desenho do mapa dali, da emenda, e ele falou, cara, isso aí é por causa da tinta. Ele falou assim, uma pequena diferença da composição da tinta, vai ficar esse mapa aí, tá? Por quê? Porque por mais que tu coloque a massa e lixe, passa a massa corretiva e tal, de vários jeitos ali, tinta fundo, lixa, e passa a tinta, e depois lixa de novo, e passa o verniz por cima, ainda assim, conforme vai pegando o sol, essa massa, ela começa a trabalhar, e aí também não adianta nada. Então, quando tu usa essa tinta plástica aqui, na superfície ficou bom. Tá? Na superfície ficou bom. Se vocês olharem aqui, ó, ó, ficou bonitão. O serviço ficou top, tá? Mas, infelizmente, ali onde ficou a emenda, ficou um pouco do mapa ali, da parte da emenda. O restante ficou legal, o restante ficou top. Um outro ponto que eu posso ressaltar sobre a tinta, a spray, é que a tinta PU seca e vira um vidro. Tá? Essa tinta plástica, não, a tinta plástica, ela é como se fosse uma borracha. Tá? Se ela, ela demora muito tempo pra secar, e vai levar umas três semanas pra tu secar, e ela bem, antes disso, tu vai pegar, ela vai manusear, e tu bota o dedo e fica a marca. Ela seca por cima, mas por baixo, ela não seca. Então, o que não é uma boa, usar ela. Acaba não sendo uma boa, a gente usar ela. a não ser que seja a tinta PU. Então, qual é a minha posição? Pra algumas coisas, pra superfície plana, funciona. Pra outras coisas de emenda, ela já não é tão boa. Tá? Quando a superfície tá bem plana, bem acabada, uma outra coisa, tu pode usar a tinta spray pra pintar? Pode, mas seria interessante tu pegar a seladora, tá? Pega a seladora, e aplica muitas mãos da seladora na madeira, tá? Esse eu já fiz, tá? Passa muitas mãos da seladora, e aí depois que a seladora tá aplicada, aí tu vem e aplica então a tinta spray, tá? Vem ali, aplica a tinta spray e tal, fundo prime também, se precisar, aplica, e tu vai colocar, e ela então vai ficar bem lisa, vai ficar com a superfície bem lisa. Porém, no acabamento ela perde, porque a tinta PU vai te dar um alto brilho, e a tinta plástica não vai fazer isso. Quando você vai lixar ela, aí vai fazer um polimento, não dá certo. Esse polimento não fica legal, tá? Então, pra esse serviço eu acabei usando, por quê? Porque a pintura aqui é uma tinta plástica e fosca. Então, eu acabei usando aqui a tinta plástica, e tive que fazer um fosqueado nela, tá? Porque eu lixei depois o brilho dela pra fazer o fosco, porque a tinta fosca também não funciona de tu colocar, ela dá vários problemas aí. Então, tu pega uma tinta lisa, brilhante, e depois tu lixa ela com uma lixa 2000, tá? E aí tu faz o polimento, que aí o polimento não vai ficar um polimento que nem o PU, e aí ela vai ficando esse fosco aqui, vai ficar mais próximo do fosco, e ainda assim vai ficar com um pouquinho de brilho, vai ficar um brilho opaco, na verdade. Mas dá pra ser feito, dá pra ser feito dessa forma. Enfim, se vai usar tinta spray, cara, tenta comprar tinta spray pra instrumento mesmo, e de preferência PU, tá? que os americanos usam desse modelo. Dá pra fazer? Dá, vai dar pra fazer. Porém, a superfície vai ter que estar super lisa, tá? E aí eu aconselho passar tinta seladora no negócio, tá? Aqui eu não passei seladora, porque a seladora é a base thinner, e quando você coloca a seladora na tinta plástica, ela enruga, tá? Por isso que eu não usei a seladora. Então, tu pode passar a seladora, e depois da seladora tu pega um verniz, tu pega um verniz comum, e passa por cima desse verniz, passa por cima dessa tinta, esse verniz comum, aí depois, então, tu aplica o verniz com verniz spray, tá? Esse verniz comum, tu vai lá e aplica ele com pincel mesmo, e lixa depois, que ele vai ficar legal, aí tu vai botar depois o verniz spray por cima, e ele não vai ter problema não pra enrugar a tinta. Isso eu também já fiz em outros violões, funciona dessa forma. Pelo contrário, não vai funcionar. Tá? Pelo contrário, não vai funcionar. Então, quer fazer uma guitarra e quer pintar com tinta de spray, beleza, vai lá e pega a seladora, passa bastante seladora antes primeiro, pra que fique bem vizinho, tá? Por quê? Porque se tiver um buraco, essa tinta aqui, ela não tapa esse buraco, ela vai simplesmente afundar ali e criar uma vala. Por isso que acaba ficando os mapas depois, tá? Porque ela não cobre. Ela não cobre.